Se você está fazendo sucesso na rede social com uma loja, provavelmente existe uma gama de pessoas que gostariam de consumir seu produto ou serviço, mas estão longe demais da sua loja. Para para pensar. Tudo que você posta, as pessoas que estão ali te seguindo, são todas elas pessoas que moram nas proximidades? Todas elas são clientes? Não. Muitas pessoas são curiosas, pessoas que gostam do seu produto, mas não tem condições de aproveitar aquilo. E talvez todo esse esforço que você faz em mídias sociais poderia ser recompensado se você abrisse uma segunda loja. Eu já vi isso, já aconteceu várias vezes com os meus clientes. A gente abre uma segunda loja e aquele esforço todo, as pessoas de outras localidades estavam ansiando, tinham anseio por aquele produto ou serviço. E com isso você atende. Então é um bom motivo para abrir uma segunda loja.